Olá, com muito orgulho, estamos hoje aqui conversando com vocês, tendo em vista de estarmos comemorando o Parlamento. O Parlamento que significa a questão toda da liberdade de ação significa toda uma situação envolvendo a democracia e isso nos orgulha muito. Aqui, hoje, como presidente desta Casa Legislativa, está sendo um grande desafio para todos nós e, diante disso, estamos aprendendo, reaprendendo dentro do que está acontecendo no mundo afora, que é esta pandemia. E estar aqui conduzindo esta Casa, eu reafirmo o orgulho e também um chamamento para que toda a comunidade nos prestigie, prestigie esta Casa, prestigie os seus vereadores, diante da cobrança, da sugestão, do apoio que todos nós precisamos para fazermos uma Santa Maria melhor, uma Santa Maria mais promissora diante de tudo isso que está acontecendo. Um forte abraço para vocês e, repito, o grande orgulho de estarmos aqui. Meus amigos, nestes primeiros meses de mandato, o destaque que eu posso trazer para vocês é, com certeza, a luta pela educação. Nós estamos com uma comissão especial batalhando muito pelo ensino integral em Santa Maria. Essa é a minha grande meta para este primeiro ano de legislatura. Mas também tem a regularização fundiária, habitação, que nós estamos lutando exatamente para que as pessoas tenham uma vida melhor, tendo o seu registro de imóveis, podendo ter uma vida que possa ser toda ela consagrada à felicidade. Eu defendo que as pessoas devem ser felizes e é por isso que estou trabalhando. Outro destaque é a questão das categorias essenciais para a vacinação, como, por exemplo, os motoristas de ônibus, cobradores de ônibus, pessoal que trabalha nos postos de combustíveis e por aí afora. O que eu defendo exatamente é isso, que nós possamos ter vida. Vacinação também é vida. Esses são os meus primeiros meses de mandato, mas todos eles voltados para vocês, comunidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Venho hoje aqui falar desses 100 dias do meu quarto mandato, a qual eu já quero agradecer a toda a população que confiou mais uma vez no nosso nome. Levantei a bandeira do esporte e levantei a bandeira da pessoa com deficiência. São meus projetos, desde o meu primeiro mandato até hoje. E este ano, neste mandato, ergui a bandeira do Centro de Referência do Autismo. Este é um sonho da população, dos pais, das mães, dos familiares de autistas. Assim como eu tenho o Henrique. Então, em nome do Henrique que eu faço esse trabalho para aquelas pessoas que eu preciso. Santa Maria precisa e conta com seu apoio para o Centro de Referência do Autismo. Um beijo no coração de todos santamarienses. Olá a todos, meu nome é vereador Alexandre Vargas, aqui do estado de Santa Maria. Primeiramente, gostaria de agradecer aos 2.686 votos que recebi o ano passado, no meu segundo ano que concorri para vereador, ou seja, segundo mandato. Agradecer a cada um de vocês que confiaram no nosso trabalho. Vocês podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando como a gente que trabalhou nos últimos 4 anos pela comunidade de Santa Maria, trazendo benefícios, trazendo dinheiro para a nossa cidade. Emendas parlamentares e deputados, emendas impositivas que são aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nós fizemos um pouco pela saúde, trazendo um milhão e meio para a Casa de Saúde no ano de 2018. Trouxemos mais de um milhão de reais também para o Ginásio Guarani Atlântico, que proximamente vai ser concluído esse ginásio, vai começar as obras e vai ser concluída. Nós esperamos que ainda esse ano. E trouxemos emendas impositivas para a UPA, mais de 100 mil em 2019, mais de 100 mil em 2020. E vamos continuar sempre trabalhando por Santa Maria, trazendo benefícios para a nossa cidade. E é esse o nosso compromisso com todos vocês. Nesses primeiros 100 dias de mandato, num parlamento municipal, eu tenho buscado trazer as pautas eminentemente municipais. Tem muitas questões que são tratadas pelo governo federal, pelo governo estadual, mas algumas são tratadas exclusivamente pelo município. São essas pautas que devem ser tratadas dentro do parlamento. É inadmissível que o Poder Executivo trate questões de saneamento, transporte público, expansão urbana, sem conversar com o parlamento. Então, esse é o papel da Casa do Povo, é trazer para dentro dessa casa os debates necessários para o desenvolvimento do município. De 100 dias de mandato como vereador, foi um desafio para a nossa cidade, principalmente nesse momento atípico que estamos vivendo. Nós estamos trabalhando na Comissão de Serviços Públicos da Câmara Municipal de Vereadores, atuando junto com a comunidade, trabalhando junto com todas as pessoas que querem o melhor para Santa Maria. Nós estamos aqui, sempre prontos para ajudar a comunidade santamarense, ajudando os animais. Enfim, Santa Maria precisa de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Na semana em que se comemora a Semana do Parlamento, eu queria me dirigir aos meus amigos, à comunidade de Santa Maria, aos eleitores que acreditaram em mim, e dizer do orgulho de hoje estar nessa casa. São 100 dias que estamos aqui, trabalhando efetivamente pela nossa comunidade. Pensamos, estamos aprendendo, e com certeza, com o passar dos meses, teremos condições de oferecer o melhor trabalho, de oferecer melhores condições daquilo que a comunidade espera do seu vereador. É um orgulho muito grande e um agradecimento poder estar aqui, nesse momento, falando com a comunidade santamarense. Obrigado. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a todos que confiaram no seu voto, para que eu pudesse estar aqui hoje, na Câmara de Vereadores, defendendo as nossas pautas e também as demandas que a comunidade nos traz. Também dizer que nesses 100 dias, já foi possível trabalhar em pautas importantes em relação ao ambiente, a sustentabilidade e também a ciência, tecnologia e inovação. Participo da Frente Parlamentar em Defesa do Ambiente e também das comissões de Educação, Cultura e Lazer, bem como da Comissão dos Direitos Humanos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar no Parlamento de Santa Maria aos 1.511 votos que recebi. Gostaria também de dizer da importância do Parlamento Municipal ter a representação de mulheres. Ainda somos poucas, mas essa representatividade, com certeza, faz toda a diferença. Durante este período que estou na Câmara de Vereadores, tenho tentado, de todas as formas, apresentar projetos de lei, projetos de sugestão, para que a gente possa enfrentar, juntos e juntas, este período de pandemia, que a gente possa, de fato, que o povo de Santa Maria, ao final dessa pandemia, possa sair com vida, com dignidade e com pão na mesa. E uma das nossas lutas principais é a vacinação para toda a nossa população. Bom, nesse Parlamento, gostaria muito de agradecer a votação que a gente teve, essa recondução à Câmara de Vereadores, essa reeleição. Agradecer toda essa população e informá-las que, a partir de agora, um novo momento, agora no mês de maio, vou assumir a Secretaria da Habitação, Regulação Fundiária, em convite do nosso prefeito. Vai ser um novo desafio. Eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir ainda mais com a nossa cidade, continuar com aqueles princípios que eu procurei trazer aqui para a Câmara de Vereadores nos últimos quatro anos, que é a transparência, economicidade, cobrar mais eficiência da administração pública. E agora eu vou ter essa experiência lá dentro, de cobrar uma eficiência, cobrar um serviço melhor para toda a nossa população. Neste mês que comemoramos o mês do Parlamento, quero destacar a importância de ser vereadora na cidade de Santa Maria. Nesses primeiros dias desse segundo mandato, direcionei o meu mandato para a educação. Aprovei, e foi um orgulho muito grande, aprovar o projeto que traz como prioridade vacina para professores e trabalhadores de educação. Isto foi no que montei esses primeiros 100 dias, com outras demandas, mas esta com certeza foi a primeira. E aproveito aqui também para dizer da importância que foi o voto de confiança de vocês nessa parlamentar. Quero sempre estar fazendo aquilo que vocês depositaram de confiança em mim, trabalhando para a comunidade de Santa Maria, trabalhando para o bem de Santa Maria, e com a bandeira principal, que é a minha bandeira, a educação. E na atual conjuntura deste momento em que vivemos, destacar a importância de termos cuidado do álcool gel, a importância da máscara e vacina para todos, sempre. Então, no momento em que completamos 100 dias de trabalho nesse Parlamento, nessa nova legislatura, gostaria de me confraternizar com os demais parlamentares e dizer da importância que tem o Parlamento. Nós trabalhamos, e falo a minha pessoa, dentro da Comissão de Educação, onde temos trabalhos em virtude desta pandemia, onde temos também na Comissão de Orçamento e Finanças a responsabilidade de trabalhar com todo o recurso público, onde esse recurso é distribuído na nossa sociedade. Então, fica aqui esse registro, temos outros trabalhos a comentar, mas o mais importante é dizer à sociedade santamariense que o Parlamento o representa e aqui é a casa do povo. As mulheres no Parlamento de Santa Maria têm inestimável importância. Por quê? Porque nós somos também a voz da comunidade. Trazemos os anseios e os sonhos dos nossos eleitores e dos moradores de Santa Maria. Por outro lado, estamos muito próximas ao prefeito, podendo tranquilamente fazermos o acompanhamento dos seus atos. É essa a nossa função. Nesses primeiros 100 dias de mandato, gostaria de agradecer a comunidade santamariense e dizer que estamos trabalhando muito em prol da nossa comunidade. Já solicitamos a criação da Procuradoria Especial da Mulher, temos discutido muito o tema da renda básica, principalmente emergencial para o município de Santa Maria, que vai garantir comida na mesa. Temos debatido a questão da vacina, porque é comida na mesa e vacina no braço. Então, estamos juntos com a comunidade, trabalhando e lutando muito pelas causas sociais de Santa Maria. Bom, pessoal, estamos nos primeiros 100 dias de atuação parlamentar, uma atuação forte, firme, participativa e com a atividade legislativa a mil. Faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, também da Comissão de Orçamento e Finanças. Sou relator de duas comissões, a do Transporte Público e da Desburocratização. Sou presidente de duas comissões, a primeira é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar as Questões do Shopping Independência e também da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno. Esse tipo de atuação, além dos projetos de leis, pedidos de informação e também dos pedidos de providência encaminhados ao Executivo, mostra que o nosso mandato vai ter um ritmo bom, vai ter um ritmo que Santa Maria precisa e vamos pautar o Legislativo como protagonista da nossa cidade, como há anos não vem acontecendo, e também resgatar a credibilidade para o Parlamento. Eu, como líder da oposição, vou sempre fazer a proposição e fazer a crítica necessária para que Santa Maria evolua cada vez mais. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, então, para homenagear o nosso Parlamento, o Dia do Parlamento. muito felizes de estarmos completando 100 dias de mandato. Esses dias foram muito representativos para mim, pela trajetória que estamos desenvolvendo dentro da Câmara de Vereadores de Santa Maria, podendo representar com efetividade as pessoas que nos deram a confiança do voto, que acreditaram nas nossas propostas, no nosso projeto de um gabinete mais conservador, que defende Deus, a pátria, a família, a vida, a propriedade e a liberdade, sobretudo. Estamos trabalhando muito fortemente, hoje, na questão da saúde de todos aqueles que sofrem nessa pandemia. Então, nosso muito obrigado. Estamos aqui para agradecer a todos, para convidar que todos participem da vida legislativa, para que participem do nosso mandato, para que consigamos levar todas as nossas propostas a cabo nos próximos quatro anos. Este Parlamento está de parabéns e a nossa contribuição será sempre no sentido de representar todo o cidadão santamariense. Muito obrigada. Boa tarde a todos santamariense. Quero parabenizar aos 100 dias do meu mandato. Quero agradecer a todos os meus eleitores, que nos acolhem em suas casas, nas suas residências, ao nosso gabinete imóvel, que está fazendo um grande trabalho, ouvindo as comunidades e trazendo as demandas para esse vereador, para nós fazer os pedidos de providências e trabalhar junto com igualdade, inclusão e fazer um grande trabalho para todos os santamarienses, para todos, todas e todes. Quero também agradecer ao carinho de toda a população santamariense que elegeu e deu a esse mandato para estar aqui representando vocês nessa casa. Muito obrigado. Bom, estou aqui para agradecer a comunidade de Santa Maria por esses 100 dias de mandato. Nunca imaginei que fosse tão intenso, mas estamos aí trabalhando por Santa Maria com várias frentes. Uma principal dela, que é a saúde, onde a gente está visitando muitas unidades, hospitais e, claro, toda a comunidade em geral de Santa Maria, bairros, vilas, distritos. Então, estou aqui, nesse momento, para agradecer esses 100 dias de mandato. Olá, estou aqui hoje graças a você que me deu a oportunidade de voltar ao Parlamento e, primeiramente, fazer com que as coisas voltem a acontecer em Santa Maria. É aqui, dentro do Parlamento, dentro da Câmara de Vereadores, que eu quero continuar te representando. Os 100 primeiros dias, aqui dentro, nós já podemos. E já fizemos algumas propostas que, ali atrás, fizeram me voltar para dentro da Câmara, que é o projeto da Lei da Liberdade Econômica, que vem ao encontro daquilo que nós defendemos. Liberdade para trabalhar aqueles que precisam trabalhar. principalmente fazer com que o empreendedor não seja atrapalhado pelo poder público. A Lei da Liberdade Econômica é uma conquista a nós. É um projeto que nós apresentamos e estamos em cima para fazer, o mais rápido possível, ser aprovado o projeto que vem ao encontro daqueles que geram emprego. A Lei da Liberdade Econômica é uma conquista a nós. A Lei da Liberdade Econômica é uma conquista que vem ao encontro daquilo que vem ao encontro. E a lei da liberdade e atrapalhado pelo poder público. a Lei da Liberdade Econômica é uma conquista?